O time colorado teve um bom começo e até abriu a contagem, com o meia Renan Carioca. Aos poucos, o Parnaíba foi se equilibrando e chegou ao empate ainda na fase inicial com Everton Felipe, com um gol de cabeça, deixando tudo igual nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, aos 23 minutos, o artilheiro Zé Rodrigues converteu uma penalidade máxima, que foi aplicada em cima de Fabinho. E aos 41 minutos, foi a vez de Idelvando acertar as redes do 4 de julho, com um belo chute, finalizando com o placar de 3 a 1 para o Tubarão. O campeão piauiense fez prevalecer um ângulo de campo, consolidando a vitória de virada. Jogar em casa sempre o torcedor é exigente, quer resultado e felizmente conseguiu. A equipe tem qualidade, tem capacidade, todo mundo sabe a situação que a gente está, mas os jogadores têm caráter, têm responsabilidade e estamos representando bem o Parnaíba. É o terceiro jogo seguido, que nós estamos com o resultado na mão, a gente sai na frente, faz o primeiro gol, mas não consegue manter esse resultado. É um grupo jovem, um time jovem, com jogadores que carecem ainda um pouco de experiência. Ver aí o que a diretoria define com relação a mais contratações, mexida no elenco. Alguma coisa nós temos que fazer, alguma coisa nós temos que mudar, porém a gente tem que ter calma, procurar fazer as coisas com calma para tentar buscar recuperação.